Tá, eu queria me transformar em carne de boi, se eu fosse um boi, né? Você queria ser o quê? Um cavalo ou um boi? Um cavalo, porque o cavalo ia ser um... Tu queria ser o quê? Um cavalo ou um boi? Eu queria ser um cavalo, que é delicada a coxinha. E aí tu queria ser o quê, Paulo? Um cavalo, porque se a pessoa for boi, ela vai morrer e depois vai virar carne, né? Ela vai virar carne, né? E tu? Como é que vai ser isso aí? Ser cavalo, porque o cavalo corre mais jato que boi. Por causa disso, tu queria ser? Cavalo! Cavalo, né? Eu também queria ser cavalo, eu queria ser cavalo. Vida na roça natureza, dessa forma aqui, minha gente. Reboiada! Rebida de gado! Boiada! Rebo! Rebo! Reboiada! 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 Tchau, tchau.